Eu ia desfilar numa escola de samba e sobrou uma fantasia. E aí eu chamei ela pra ir comigo. E aí foi o destino que naquela segunda-feira de carnaval uniu a gente. E a nossa história começou aí nesse carnaval de 2007. E a gente acabou a noite juntos e foi muito bom. Eu te amo muito, 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 muito mais do que tudo. Você me faz querer ser melhor cada dia, cada dia da minha vida. Então, eu tô muito feliz. Te amo. Eu te amo. Ela me transmite tranquilidade nos momentos difíceis. Ela é alegre, ela é ativa, é aventureira, é muito carinhosa, me entende. Eu acho que, assim, eu tive uma sorte de Deus ter me colocado ela no meu caminho. Sem dúvida. Meu lindo. Chegou o nosso dia, nossa hora. A gente dá esse passo tão importante juntos. Escrevendo juntos essa história. E vamos comemorar muito. Vamos festejar com todo mundo que ama e quer bem a gente. E começar de uma forma muito linda, feliz, alegre. Essa é a fase da nossa vida. Te amo. E foi tão de repente que a cabeça da gente vira só coração. E se hoje, então, essa história parece que chegou a um objetivo, pelo contrário. É apenas o começo. Te amo. Abriu-se em meu peito a canção e a paixão por você. E se hoje, então, essa história parece que chegou a um objetivo. E se hoje, então, essa história parece que chegou a um objetivo. Agradeço a Deus por ter colocado no meu caminho uma mulher especial, única Uma mulher que me faz querer ser melhor todos os dias Que me transmite paz e tranquilidade nos momentos difíceis Que me enche de felicidade todas as manhãs Que me ensinou o que é o amor pleno, verdadeiro e genuíno Tchau